Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao curso Final Touch Tratamento de Imagem. Meu nome é Bismarco Ferreira e eu vou estar com você a partir de agora, em mais essa etapa da sua evolução fotográfica. Antes de mais nada, eu quero te parabenizar por estar aqui, buscando conhecimento para elevar o seu nível profissional. Tenha certeza com que isso fará com que você se destaque no mercado, conquistando muito mais clientes e construindo um nome que se diferencia por sua qualidade. Bom, o curso foi desenvolvido para dois tipos de aluno, desde aquele que não sabe nada e nunca encostou em um programa de edição, até aquele profissional que já se encontra no mercado, mas precisa de algumas novas técnicas para brilhantar o seu trabalho, por consequência, atrair mais clientes. Se você é essa pessoa que nunca encostou em um programa de edição, fique tranquilo ou fique tranquila, porque nós vamos ver desde o zero, desde a organização dos arquivos, entender o que é o Lightroom e como ele funciona, toda aquela etapa de revelação até a finalização no Photoshop. Então o curso está muito completo e para que você não se perca, ele foi feito em uma ordem cronológica. Você sempre vai estar assistindo um vídeo que complementa o anterior, beleza? Então se você nunca encostou no programa, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que você vai se desenvolver e evoluir muito. Bom, e para você que já está no mercado, você que já está trabalhando, eu separei uma pastinha com algumas etapas mais avançadas do curso para que você tenha mais agilidade nos seus estudos, ok? Independente de que você está começando ou não, você também poderá contar com a pasta extras. Dentro dessa pasta, você vai ter vídeos com técnicas avançadas, utilizando ferramentas que nós vimos ao longo do curso, e também algumas ferramentas trabalhando em fotos diferentes, com situações diferentes, para que você veja as diversas aplicações daquele mesmo efeito ou daquela mesma técnica, ok? Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido como o curso funciona. Espero também ver os resultados depois que você concluir o curso e colocar em prática. E eu tenho certeza que você vai conseguir dar um grande salto na sua fotografia, colocando em prática tudo isso que você vai ver aqui, beleza? Bom, então a gente se vê dentro das aulas. Vamos lá!